Estou aqui no campo do Central, um jogo quente, quente, jogo quente do sol e quente também nessa partida de 6 pontos, hoje nesse domingo de sol, um sol quente de rachar. O torcedor do Central hoje empolgado, está aqui para pegar o afogado, torcida vem massa. Torcedor, como é teu nome? Rafael. Rafael, quem vai se afogar hoje? O afogado, com certeza, né? Aqui em Caruaru é tudo nosso, né? 2x0 hoje. Mas aí derrubaram o Atlético Mineiro, isso. Ah, mas aqui é outra história, Caruaru quem manda o Central, cada jogo é um jogo, com certeza, hoje é 2x0. Vamos ver para o Central, 1x0 hoje, 2x0, com certeza. Se Deus quiser tirar o esporte, eu sou o centralinho de coração. Isso aí, torcedor. Ei, eu sou quase o Zé Ramalho, o central, esse ano, se Deus quiser, para a Série D, é importante. Tá certo, valeu. Parabéns para o dia das mulheres, traçando as mulheres. As mulheres, com certeza, entende de jogo, entende de futebol? Entende, sim. Entende? Entende. É, porque hoje o pessoal machista dizia, as mulheres não entendem de futebol, mas as mulheres entendem de futebol. Entende? Entende. Você sabe o que é um impedimento? Deixa eu falar. Torcedor do Afogado também comparece ao campo do Central, principalmente as mulheres, embelezando o campo. Torcedora, tá confiante no Afogado? Com certeza. Quem é o craque do Afogado? Na minha opinião, o William. O William? Ele é o que? Lateral, volante? Volante. É volante? Mas volante, não faz muito gol, não. Volante é só bater no jogo do jogador. O que você acha? É não, impressão tua. Às vezes o zagueiro tá lá atrás, corre pro gol e faz. Tá bem? Diz que mulher não entende de futebol. Mulher entende de futebol, sim. Viu? Entende. Dois a um, Afogados. Filha só de um, velho. Tá com a moral os homens. Olha, tudo barrado, tudo embarrado. As mulheres entraram, os homens tudo barrado. Você vai entrar de que horas? Já agora. Não vai comprar o ingresso? Não, vamos comprar agora. Ah, por isso que não é barrado. Vamos comprar ainda, vai comprar. Vem todo mundo com a autoridade do Afogado. Rapaz, é uma boa parte. A torcida do Afogado tá meio, ah, devagar. Que torcida não é? Bola de guitarra, bola de guitarra. É! Vem! Olha, rapaz, um centralinho na torcida do Afogado. Tá vendo? É! Tá vendo? Tá de parabéns. Vai deixar de torcer pra um time do Nordeste, do Afogado, da Copa do Brasil, pra torcer pra um time. É! É! É, Vicar! A torcida do Central e do Afogado tá de parabéns. Sem briga, sem nada. Com certeza. Hoje essa brincadeira só de que tá. Com certeza. Pra fazer futebol não precisa de confusão, não precisa de inimizado com ninguém. Tá aqui uma parte da torcida feminina do Central. Vicar, maquiagem tá ok? Tá. Cabelo tá ok? Com certeza. Tu vem aqui porque hoje tá de graça ou porque tem muitos jogadores bonitos? Eu não posso mais poder, senão. Ui, é casada. Tu é casada. Porque tem jogador bonito? Tem? Tem. Qual o mais bonito tu acha? Ian. É do Ardinho. Mas o Eduardo é um torcedor. Ah, não. Não quero saber de torcedor. Não quero saber de jogador. Linda! Aqui também não é só jogo não, viu? Aqui tem ginga. Aqui tem capoeira. Viu? E aqui é todo mundo do torcedor do SPOP. Hoje o Central vai tá aquela ginga. Professor. Hoje o Central tem ginga. Aqui é o grupo de capoeira raça nobre. Aqui ó. Dia Internacional das Mulheres. Aproveitando aí com muita capoeira. Eu quero saber o segredo daquele goleiro ali, ó. Quero saber o segredo dele. Vou lá entrevistar ele. Ah, parabéns, meu irmão. Valeu, meu irmão. Qual é o segredo do teu boné, meu irmão? Não, não tem segredo, né? Eu falo que o boné é a minha identidade, é a minha marca. Já tem muito tempo que eu jogo de boné. Então eu não tenho nenhum segredo. Entendeu? Tu me daria um presente. Rapaz. Não, fala. Você me dá um presente. Se for do meu alcance, sim. Tu me dá esse boné pra mim. Rapaz, muita gente me pediu boné. Já prometi uma situação. Então vocês que estão gravando, eu não posso dar um boné agora. Mas na próxima partida eu vou trazer um pra vocês especialmente. Vamos trocar a luva. Rapaz, se eu pudesse trocar com você agora. Rapaz, tu não dá nada. Eu só tô com essa. Final do campeonato você pode me cobrar. Valeu. Valeu, valeu. Esse é o goleiro, o Aleph. Esse é o goleiro. É o goleiro. Tchau. Tchau, tchau.